Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Deus conhece os seus limites e providenciará aquilo que você precisa para vencer os desafios que tem pela frente. Não desista, vamos orar juntos e pedir proteção de Deus para a sua vida. Conheça o nosso canal Momento de Falar com Deus e receba toda a graça e as bênçãos de Deus todas as manhãs. É só clicar no primeiro link na descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos selecionou as melhores ofertas de lavadora de roupa e tanquinho no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Lavadora de roupas Electrolux automática Top Load com dispensar autolimpante e cesto inox 12kg na cor branca. De R$ 1.649,00 por R$ 1.539,00 ou em até R$ 10,153,90 sem juros. Tanquinho Suga 10kg Lava Max Eco com dispensar para sabão na cor branca de R$ 529,00 por R$ 429,00 ou em até R$ 4,207,25 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux automática Essential Care. Lavadora de roupas Electrolux automática Essential Care 13kg na cor branca. De R$ 1.749,00 por R$ 1.649,00 ou em até R$ 10,164,90 sem juros. Tanquinho New Mac 12kg com dispensar para sabão na cor branca. De R$ 509,00 por R$ 4,209,00 ou em até R$ 4,20,00 e R$ 4,20,00 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux Automática Essencial Care 15 kg na cor branca de R$ 1.849,00 por R$ 1.799,00 ou em até 10V de R$ 1.79,90 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Tanquinho Suga 7 kg Turbilhão Max na cor branca de R$ 419,00 por R$ 339,00 ou em até 3V de R$ 113,00 sem juros. Lavadora Brastemp com Ciclo Tiramanchas Advanced na cor branca 12 kg de R$ 1.749,00 por R$ 1.699,00 ou em até 10V de R$ 169,90 sem juros. Tanquinho Colomac 16 kg com drenagem facilitada na cor prata de R$ 159,00 por R$ 569,00 ou em até 5V de R$ 113,00 e R$ 80,00 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux 11 kg Essencial Care na cor branca de R$ 1.599,00 por R$ 1.549,00 ou em até 10V de R$ 154,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho Colomac 12 kg com batedor central gigante na cor branca de R$ 579,00 por R$ 479,00 ou em até 4V de R$ 119,00 e R$ 75,00 sem juros. Máquina de lavar Brastemp 12 kg Titânio com Ciclo Tiramanchas Advanced e Ciclo Antibolinha de R$ 2.229,00 por R$ 2.149,00 ou em até 10V de R$ 214,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho Colomac 14 kg com drenagem facilitada na cor prata de R$ 629,00 por R$ 499,00 ou em até 4V de R$ 124,00 e R$ 75,00 sem juros. Lavadora de roupas Consum 12 kg com dosagem extra econômica na cor branca de R$ 1.649,00 por R$ 1.549,00 ou em até 10V de R$ 154,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho Colomac 12 kg com batedor central gigante na cor prata de R$ 579,00 por R$ 469,00 ou em até 4V de R$ 117,00 e R$ 25,00 sem juros. Máquina de Lavar Brastemp 15 kg com Ciclo Edredom Especial e Enxágue Antialérgico de R$ 2.779,00 por R$ 2.499,00 ou em até 10V de R$ 249,00 e R$ 90,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de oração Momento de Falar com Deus para orarmos juntos e receber toda a graça e as bênçãos do Pai. Link na descrição desse vídeo. Lavadora de roupas Renew Mac 10 kg com 9 programas de R$ 459,00 por R$ 349,00 ou em até 3V de R$ 116,00 e R$ 33,00 sem juros. Máquina de Lavar Brastemp 12 kg na cor branca, água quente com Ciclo Tiramanchas Pro e Ciclo Antibolinha de R$ 2.329,00 por R$ 1.999,00 ou em até 10V de R$ 199,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho Colomac semi-automático reuso de água na cor branca 10 kg de R$ 529,00 por R$ 449,00 ou em até 4V de R$ 112,00 e R$ 25,00 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux 13 kg com 12 programas de lavagem na cor branca de R$ 1.699,00 por R$ 1.649,00 por R$ 1.649,00 ou em até 10V de R$ 164,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho de roupas Sugar 15 kg Lava Max Eco na cor branca de R$ 649,00 por R$ 529,00 ou em até 5V de R$ 105,00 e R$ 80,00 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux automática Perfect Wash 16 kg na cor branca por R$ 2.159,00 por R$ 2.159,00 ou em até 10V de R$ 215,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho Colomac semi-automático com reuso de água na cor branca 8 kg de R$ 479,00 por R$ 399,00 ou em até 3V de R$ 133,00 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp 14 kg com ciclo Tiramanchas Advanced e Ciclo Antibolinha na cor branca de R$ 1.999,00 por R$ 1.899,00 por R$ 1.899,00 ou em até 10V de R$ 189,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho de roupas Sugar 13 kg Lava Max Eco na cor branca de R$ 589,00 por R$ 469,00 ou em até 4V de R$ 117,00 e R$ 25,00 sem juros. Lavadora de roupas Brastemp 15 kg Top Load na cor branca de R$ 2.379,00 por R$ 2.148,00 ou em até 10V de R$ 214,00 e R$ 80,00 sem juros. Tanquinho Colomac semi-automática com reuso de água na cor branca 14 kg de R$ 629,00 por R$ 489,00 ou em até 4V de R$ 122,00 e R$ 25,00 sem juros. Lavadora Brastemp com água quente com 5 tiramanchas na cor branca 12 kg de R$ 1.999,00 por R$ 1.859,00 ou em até 10V de R$ 185,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho de roupas Colomac semi-automática 10 kg com batedor central gigante na cor prata de R$ 529,00 por R$ 429,00 ou em até 4V de R$ 107,00 e R$ 25,00 sem juros. Lavadora de roupas Consul 13 kg Max Economia na cor branca de R$ 1.659,00 por R$ 1.589,00 ou em até 10V de R$ 158,00 e R$ 90,00 sem juros. Tanquinho Máquina de Lavar Roupas 11 kg Arno Lavete Extreme semi-automática na cor cinza e amarelo 220V por R$ 799,00 e R$ 99,00 ou em até 8x de R$ 100,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei de lavadora de roupas e tanquinho no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição deste vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.